O 965, hein? Anacosta de Santos, hein? Opa, esse cãozão, hein? Top, hein? Botou esse piso, não? Dá pra verdade, hein? Dá pra passar Santista, hein? Anacosta de Santos, hein? Olha a aviação Cometa, hein? Passando, hein? Passando, hein? Na rodoviária de Santos, hein? A aviação Cometa, hein? O Marco Pau G7, hein? Da Scania, hein?